E a gente fala da lei dos caminhoneiros, que está em vigor há quase dois meses no Brasil, mas ainda é tema de debate. Em Itajaí, estudantes de logística se reuniram para discutir as mudanças para empresas e funcionários. Em abril deste ano, o governo publicou o decreto que regulamenta a lei dos caminhoneiros. As novas regras impõem algumas mudanças na jornada de trabalho dos transportadores, no pagamento do frete e até na cobrança de pedágio. Agora, os caminhoneiros não podem dirigir mais do que 5 horas e meia ininterruptas. A cada 6 horas na direção, estão previstos 30 minutos para repouso. Os motoristas também têm o direito assegurado a 11 horas de descanso por dia. O pagamento do frete precisa ser feito por crédito em conta bancária, ou por algum outro meio regulamentado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Outra novidade é que os caminhões que circularem vazios não vão pagar pedágio pelos eixos que estiverem suspensos. Para debater sobre estas e outras mudanças, transportadores, empresários e acadêmicos do curso de logística da Univale se reuniram em Itajaí. O encontro foi comandado pelo advogado Jaime da Veiga Júnior, especialista em transportes. Segundo ele, os empresários do setor precisam ficar atentos às novas regras. O custo envolvendo ações trabalhistas de motoristas estão tendo valores extremamente elevados. E em função disso, os empresários do transporte rodoviário têm que se adequar à nova legislação. Existe um desconhecimento muito grande da relevância que se tem no transporte na logística, a importância da logística para a economia como um todo, para que a gente possa ter sustentabilidade, qualidade de vida e assim por diante. Ademir é presidente do Sindicato dos Transportadores Autônomos da região. Ele acredita que a lei dos caminhoneiros vai organizar e profissionalizar o setor. As grandes empresas serão responsabilizadas, então elas serão obrigadas a repassar o frete para transportadoras e as transportadoras terão que ser profissionais o suficiente, recolher INSS, trabalhar de uma forma organizada e dentro da lei.